Oi meus amores, vamos para mais um vídeo aqui no canal do provador da C&A Hoje eu selecionei bastante jeans e os jeans da C&A, gente, vestem muito bem Então aproveitem, não esqueçam de digitar no código de costura JOSI com 2Y para validar o desconto Me sigam lá pelo Instagram, por lá vocês vão poder acompanhar todas as novidades que eu posto todos os dias em primeira mão Então curtam que é muito importante e não esqueçam de comentar o look preferido de vocês que eu amo saber Bora lá conferir! E o primeiro look que eu selecionei para vocês é com esta camisa, gente, bem oversized Ela é mais alongada, ficou na altura do quadril, ela tem esses bolsos maiores aqui na frente Olha os detalhes das mangas, que coisa mais linda, gosto bastante de modelo assim A camisa ela ficou abaixo do quadril mesmo, dá para você usar fechada ou aberto, igual eu estou mostrando aqui Na parte de dentro eu coloquei esse vestido, ele ficou justo para mim A modelagem dele é para ficar mais soltinha, eu peguei o P, mas teria que ser o M mesmo, tá gente? Fica a dica aí para vocês Olha a parte de trás, como vestiu A camisa ela tem essa parte arredondada aqui na lateral, que já dá todo um diferencial na peça, ó Dos dois lados, eu gostei bastante E o melhor é que vocês podem aproveitar o desconto que eu falei para vocês lá no começo do vídeo, né? A camisa, gente, ela está custando R$189,99 Peguei o P, ela é 100% algodão E esse vestido ele está custando R$279,99 Peguei o tamanho P, mas precisava ser o M para ele ficar mais solto Ele ficou justo aqui, ó, na região do quadril e a modelagem dele é para ser mais solta Ele ficou justo aqui, gente, tem que ser o M mesmo, tá? Fica a dica aí para vocês Ele possui o forro aqui na parte de dentro, né? Mas eu gostei bastante dessa cor que está incrível, que é o rosa, está super em alta E aqui, minha gente, eu soltei as mangas da camisa para vocês poderem ver, ó Ela é bem oversize mesmo Então é para quem gosta de peças assim Eu amo porque fica super estiloso Aqui eu fechei, né? Só metade dos botões Para vocês poderem ver a modelagem da peça Agora para tudo neste look, né, meninas? Olha só para isso o quanto ficou incrível essa combinação que eu fiz para vocês O look Total Jeans Selecionei este colete Eu deixei ele fechado nesse tom de azul bem bonito Mas você pode deixar ele aberto, usar com regato, usar com camisa Com cropped e também vai ficar incrível Na parte de baixo eu combinei com esta calça no modelo anos 90 Ela tem a cintura alta Vem com esse destroyed na peça, né? Ela é inteirinha Olha só esse detalhe, o quanto ficou maravilhoso Eu coloquei aqui com tênis Mas você pode colocar com uma bota, vai ficar lindo Pode colocar com salto também, vai ficar ótimo Olha a lateral, como vestiu, ficou dessa forma As costas, gente, olha essa calça, o quanto ela vestiu muito bem Vem com bolso e tem um destroyed aqui, ó, na parte de trás também Nossa, tá muito lindo esse look completo Eu gostei E vocês me contem o que acharam E o legal é que este colete, ele não ficou curto, ó Ele tá na altura do cos da calça Não mostra nada de abdômen Tá no comprimento ok Isso é ótimo pra quem não gosta de peças muito curtas, né? Esse aqui que eu peguei, ele tá custando R$139,99 É o P, 100% algodão A calça, R$139,99 Tamanho R$38,00, 100% algodão também Agora eu selecionei pra vocês Essa jaqueta maravilhosa Que vem com essa informação de moda, gente Que eu achei incrível Ela tem uma mistura de cores Na parte de cima, esse tom de azul mais escuro E na parte de baixo, o mais claro Vem com bolsos As mangas dela vem com a cava deslocada Ela é no modelo bem oversized Inclusive, eu tô com um tamanho a menos aqui Eu tô usando a PP Deu certo pra mim Se você quiser que ela fique bem over mesmo Pega o seu tamanho O comprimento ficou quase na altura do meu quadril Ela tem bolso aqui também na lateral Eu gostei bastante da modelagem E na parte de baixo, eu coloquei com uma calça reta Ela tem a cintura média Ficou aqui na altura do meu umbigo Nesse tom de azul mais clara Olha só como ela vestiu bem Ficou ótimo aqui na composição Você pode abrir também os botões dessa jaqueta Vai ficar ótimo Olha a parte das costas Olha a calça, gente Como ela vestiu muito bem Ela tá bem maravilhosa mesmo E essa jaqueta, incrível Se você quer arrasar nos looks Investe numa dessa que ela tá maravilhosa demais Vou ver o valor pra vocês A jaqueta 219,99 Tamanho PP A calça 139,99 Tamanho 38 100% algodão As duas peças Agora eu resolvi mostrar pra vocês Essa blusa amarela, gente Ela tem a peça que faz conjunto Que é um short Só que aqui como o tema é jeans Então eu coloquei com uma calça jeans Pra mostrar pra vocês Olha só quanto ela tá linda Traz esse ar bem romântico Possui as mangas bufantes Tem essa abertura aqui na frente Deixou a peça mais bonita E trouxe essa informação de moda, né Que fica bem interessante o look Na parte de baixo Eu combinei com uma calça Na modelagem wide leg Ela ficou um pouquinho folgada aqui pra mim Mas o tamanho certo é esse mesmo Senão ela fica justa aqui no quadril Possui bolso A cintura é alta É nesse tom de jeans médio Olha que linda que ela ficou Gostei bastante dessas calças assim com tênis Fica bem legal Olha a parte da lateral Pra vocês poderem ver O caimento da peça As costas, gente Ela vestiu assim É mais folgada mesmo Ela vem com bolso aqui na parte de trás E as costas da blusa Ela tem um zíper invisível aqui, tá? Na parte de trás também Essa daqui que eu peguei Ela tá custando R$169,99 Peguei o tamanho P A calça R$159,99 É o tamanho 38 100% algodão Gente, agora eu mantive a mesma calça Só mudei as peças de cima Peguei esse colete Ele é diferente do outro, tá? Vem com essa estampa de flores Ele é num tom de azul mais claro Tem esses botões Não consegui fechar Porque esse aqui é o tamanho PP Não tinha um P Mas eu quis mostrar mesmo assim pra vocês Por dentro eu combinei com uma regata básica Que combina com tudo Eu sempre falo pra vocês Vale muito a pena o investimento Numa regata assim, básica Porque vocês conseguem fazer várias combinações Tanto com peças neutras, igual aqui Ou com estampas também E olha só como ficou legal aqui O colete Ele tem essa parte aqui, ó Bem bonita Vem com esse bolso fake, né? É somente enfeite Olha a parte de trás Como ele é, ó Gostei bastante Ele tá maravilhoso Aqui você pode montar ele fechado Com essa calça jeans Aí vai ficar um tom de jeans diferente Um mais claro, um mais escuro Eu gosto bastante dessa proposta E detalhe, meninas Esse colete tem a calça que faz conjunto Mas não tinha o meu tamanho Por isso que eu não trouxe aqui Pra mostrar pra vocês Colete dá pra usar aberto, né? Mas a calça não tem como Mas com essa daqui que eu coloquei pra vocês Ó, ficou maravilhoso Eu pelo menos gostei da combinação Vocês gostaram? Esse colete aqui Ele tá custando R$139,99 100% algodão A regata tá custando R$29,99 E lembrando que o link de todas as peças Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês E essas foram as peças Que eu selecionei pro vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixa aqui nos comentários Qual foi a peça preferida Curtam se gostou do vídeo Se inscrevam no canal Se você for nova por aqui Pra não perder nenhum detalhe E vem lá pro meu Instagram Pra gente ficar mais pertinho Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Tchau